Pela estrada fora eu vou bem sozinha Beba esses doces para vovozinhos Recentemente vi alguém contar a história de Chapeuzinho Vermelho Eu achei muito interessante e pensei Isso acontece a mesma coisa com as religiões O artigo conta a mesma história na perspectiva da mídia brasileira Veja, se William Bonner e Fátima Bernardes Fossem falar da história de Chapeuzinho Vermelho Certamente diriam Boa noite Uma menina chegou a ser devorada pelo lobo na noite de ontem E a Fátima completaria Mas a atuação de um caçador evitou a tragédia O jornal da Band diria Ibama multa lobo por transpor limites da floresta O jornal da Record Caçador evangélico salva avó e menina da barriga do lobo O Fantástico Nossa equipe de reportagem conseguiu entrevistar o lobo mau Vejam esta noite porque vovozinha e Chapeuzinho escaparam vivas Globo Ecologia Floresta desmatada obriga lobo a sair pela estrada fora em busca de comida Programa da Hebe Que gracinha gente Vocês não vão acreditar Mas essa linda menina aqui foi retirada viva da barriga de um lobo Não é queridinha? Conta pra gente Cidade alerta Cidade alerta O da Atena Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? A menina ia pra casa A pé Não tem transporte público E foi devorada viva Por um lobo Um lobo safado Põe na tela, primo Eu falo mesmo Não tenho medo de lobo Revista Isto é Lobo também estava na lista De Mensalão de Brasília Revista Superinteressante Lobo Mal Mito ou Verdade Folha de São Paulo Vermelho do Chapeuzinho Prova a influência do MST Globo Repórter Tara Feitiche Violência O que leva alguém a comer na mesma noite Uma idosa e uma adolescente Estadão Lobo que devorou a menina Seria filiado ao PT Revista Veja Lula sabia das intenções do lobo Mas foi revelado que o lobo era bolsonarista Eu achei interessante a forma que a mídia Comunicaria à sociedade O que ocorreu com relação a Chapeuzinho Lobo Mal e a vovó Isso acontece da mesma forma com as religiões As religiões são caminhos diferentes Convergindo para o mesmo ponto Que importância faz se seguirmos para o caminho diferente Desde que alcancemos o mesmo objetivo Onde está o motivo para as brigas? Conforme mostramos na história do Chapeuzinho Vermelho A morte para os católicos significa O que significa caminhar ao encontro da eternidade Para quem pratica a religião A vida não é tirada Mas transformada Para o pastor A morte não significa perder Mas ganhar Mas ganhar Não é o fim para a gente No céu Enfatiza o pastor Os homens viverão uma nova vida Sem sofrimentos E nós, espíritas Acreditamos Que viemos do plano espiritual E para o plano espiritual Nós voltaremos No espiritismo A morte não existe Ela é apenas Um passaporte Para a verdadeira vida Igualmente a história contada do Lobo Mal Conforme você pode ver Falamos do mesmo assunto Com ponto de vista diferente As religiões Contam a mesma história Como no exemplo de Chapeuzinho Vermelho Porém Cada uma na sua ótica Como no exemplo que acabamos de ver Da mídia brasileira Baseado nesse exemplo Eu pergunto a você Qual é a religião certa? Quem está certo? Quem está errado? Qual é a religião boa? E qual é a ruim? Foi perguntado a Chico Xavier E ele disse A religião é sempre boa E toda religião boa Isto é Fundada nos princípios do bem Que torna os homens bons Essa religião É um processo de ligação É um processo de nossa comunicação Com as forças divinas Que emana de Deus Todas as religiões Que objetivam o burilamento Da criatura humana É boa Toda religião Que nos traz Esta legenda de paz E de amor Autêntico Sem nenhuma ofensa Para ninguém É boa Eu queria aproveitar este vídeo Para deixar um recado Para você Que tem vontade De conhecer o espiritismo O que acontece Quando você começa A frequentar Um centro espírita Quando você entra No centro espírita Você não se torna Um médium A não ser que você Já tenha nascido Com o corpo físico Preparado para isso Você não começa a ver Ou ouvir espíritos Quando você entra No centro espírita Não existe Nenhuma espécie De recado Dos espíritos superiores Direcionado Exclusivamente A você Tampouco Seus familiares Desencarnados Te enviarão Cartas Dizendo o que você Deve ou não Fazer da vida Quando você entra Em um centro espírita As pessoas Não vão te contar Quem você foi Ou fez Em outras vidas passadas Se essas informações Fossem necessárias Você se lembraria Por conta própria Basta saber Que você colhe hoje Aquilo que plantou Em outras existências Até para que você Passe a semear Com mais sabedoria E amor No seu dia a dia De hoje Quando você entra Em um centro espírita Você não recebe A solução mágica Para resolver seus problemas Suas dores Continuarão a existir Suas perdas Suas mágoas Suas dificuldades De relacionamento Ou O que quer Que você enfrente Na vida Quando você entra Em um centro espírita Você Definitivamente Não está salvo Não Seu lugar no céu Jamais poderá ser comprado Até porque A ideia do espiritismo Nada tem a ver Com anjos Tocando o arpa Nas nuvens E sim Com a consciência Tranquila Do dever cumprido A verdade Que poucos compreendem Ou querem compreender É que quando você Começa a frequentar Um centro espírita Absolutamente Nada muda Em sua vida Acredite Nada mesmo A não ser Que você tome A decisão De mudar Que você compreenda Que é preciso Realizar melhorias Em si mesmo Que aceite o convite Da reforma íntima E moral Tudo Continuará Da mesma forma Que já estava Ninguém pode viver Nossa vida Ou dar por nós Os passos Que nos cabem Compete a cada um De nós A construção Da nossa própria felicidade Essa noção De responsabilidade Individual Tão pouco considerada Nos dias atuais É com certeza Uma das primeiras lições Entre tantas outras Que você aprenderá Quando de fato Entrar Em um centro espírita Tem uma cor da luz Pois vim das estrelas O tempo aqui na terra É valioso Para minha evolução Não há religião Acima da verdade O divino pode se manifestar Em milíades De formas diferentes Só se escuta a música Das esferas Com o coração Nada pode me separar O amor maior Que governa a existência A espiritualidade Não é um lugar Grupo ou doutrina É um estado de Consciência Do ser Ninguém compra Desenimento Ou amor Não há progresso Consciencial Verdadeiro Se não houver Esforço Na jornada De cada um Não há progresso